Oi pessoal, tudo bem? Hoje vamos visitar um dos templos mais importantes para os Gaudias Vaishnavas. Quando eu digo Gaudia Vaishnava, estou me referindo aos monges que moravam no norte da Índia, adoradores do Sr. Krishna. Esse templo foi estabelecido por um devoto chamado Shamananda Pandit. E conta-se que esse templo se manifestou porque Shri Matiradharani, a potência interna do Sr. Krishna, se manifestou em seu coração e foi aí que surgiu esse templo. Na cidade de Vrindavana, temos sete templos Gaudias Vaishnavas famosos. E uma das deidades mais belas é justamente essa aqui que nós vamos visitar, Gada Shamasunda. Esse é um templo amplo, muito bonito, tranquilo, calmo. Mas, como você já sabe, existe uma pequena restrição aqui a filmagens. Este devoto que eu comentei com vocês, chamado Shamananda Prabhu, desde sua infância, ele tinha uma grande devoção pelo Sr. Krishna. Ao ouvir os passatempos de Chaitanya Mahaprabhu e Nityananda, ele costumava ficar em êxtase e chorava a ponto que umedecia todas as suas roupas com lágrimas. Devido ao seu profundo amor por Krishna, por volta de 1553, quando ele tinha 18 anos mais ou menos, ele saiu de sua casa, que era em Nova Drip, que é do outro lado da Índia, e não avisou ninguém. E se refugiou em um mestre chamado Gouradas Pandit, que deu o nome a ele, primeiramente, de Duk Krishna Das. E seu mestre instruiu que ele viajasse pelos locais sagrados da Índia, incluindo Vrindavan. Após uma grande peregrinação, ele voltou para sua aldeia em 1562, e acabou se casando com uma moça chamada Gourangi Dasi. Mas, devido a grandes saudades que ele sentiu de Vrindavana, no ano seguinte, ele voltou para Vrindavan. E você lembra que é do outro lado da Índia. Foi quando ele chegou em Vrindavana, que ele encontrou um grande santo que vivia ali, chamado Gouragunata Das Goswami, e Krishna Das Kaviraj. Krishna Das Kaviraj foi aquele que escreveu Chaitanya Chaitanya Tamrita, que eu já mostrei aqui no canal algumas vezes. Logo, ele também ficou amigo de um devoto chamado Shrinivasacharya, e outro chamado Narottama Das Thakur, que se tornou muito famoso por suas canções. Conta-se que um dia, quando ele estava sentado, meditando e cantando os nomes de Krishna, ele sentiu que o próprio Shema Sundara, outro nome de Deus, estava dançando e cantando num bosque de Vrindavan. Shema Sundara, estava acompanhado por vários golpes, inclusive Radharani. E foi durante esta dança que a tornozeleira dourada de Radharani caiu sem ser notada. E tudo isso parecia um sonho para o duque Krishna Das. Mas quando ele acordou de manhã, ele foi até o local onde ele tinha tido aquela visão, e notou que havia sinais que teve uma grande festa naquele local dias anteriores. Então ele começou a arrumar o local, e de repente ele viu um objeto brilhante ali no meio das folhas. E era a tornozeleira que ele tinha visto em sua visão, a tornozeleira de Shema Tiradharani. Imediatamente quando ele viu aquilo, ele pegou aquela tornozeleira e colocou em sua testa. E ele ficou imediatamente em êxtase, e começou a dançar. E foi nessa ocasião, enquanto ele estava dançando, Shema Tiradharani pessoalmente se disfarçou com várias de suas associadas, e foi em busca daquela tornozeleira. Resumindo bem a história, ele devolveu a tornozeleira para Shema Tiradharani, e foi nesse local que se manifestou esse templo. Aqui podemos ver, alguns detalhes do templo. Imagine que tudo isso, foi esculpido. Logicamente tem alguns avisos ali, né? Existem muitas imagens contando os passatempos de Chitana Mahaprabhu e de Krishna. Existem muitas imagens contando os passatempos de Chitana Mahaprabhu e de Krishna. Compartilhe. Aqui podemos ver o altar. E novamente a bela forma de Shamasundra, Radha Shamasundra, desse templo. Então até a próxima.